Também em colaboração premiada, o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, citou o atual ministro da Agricultura, Bairro Maggi, que também foi governador do Estado. Segundo Silval Barbosa, houve uma suposta tentativa de obstrução de justiça para que o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Eder Moraes, voltasse atrás no depoimento que deu. O valor combinado seria de 6 milhões de reais. A colaboração foi homologada pelo ministro, o relator Luiz Fux. Que nessa conversa o declarante expôs a Bairro Maggi o pedido feito por Eder Moraes de 6 milhões de reais para se retratar, tendo Bairro Maggi concordado em efetuar o pagamento de 3 milhões de reais para que Eder se retratasse das declarações que implicavam o declarante e Bairro Maggi.